E salve salve manos, eu sou o Jota, ela tá começando mais um vídeo de PES 2021 Mobile e sim, chegou uma nova box de Iconic Moments É mano, essa box já tinha vindo antes, mas tem muita gente que tava querendo essa box, pois ela trouxe o último brasileiro melhor do mundo Você sabe quem é? É mano, é isso mesmo, você acertou, você acertou, nem vou falar, mas a gente vai mostrar daqui a pouco Chegaram também os novos destaques da semana, então já chega deixando o like que a gente vai em busca deles E não esquece também de se inscrever aqui no canal, não esquece também de me seguir nas redes sociais É meu Twitter e também o meu Instagram, me segue também na página do Face aqui, o link tá na descrição Sem mais enrolações agora, bora pro vídeo e vamos ver o que vai rolar no PES 2021 Mobile Bom galera, ao entrar no game hoje pela primeira vez, vocês vão se deparar com essa mensagem O que é que essa mensagem tá falando? Tá falando que em algumas camisas, o número dos jogadores está errado Então é um problema com o número de jogadores em algumas camisas de alguns times Eles estão tentando resolver isso, beleza? Então se você vê aí um número embaçado, um número com a cor diferente Que não era pra tá, então é isso, o problema é isso Cores erradas nos números das camisas de alguns times, então se liga aí, beleza? Beleza? Esse é o erro que tá acontecendo com essa mensagem A campanha do Bayern de Munique continua nos dando olheiros, né? E campanha top, ó, uhul! E aí manos, temos também aí a campanha de login Também a gente tá rolando e a gente ganhou umas 75 mil GP Os jogadores em forma essa semana, cara Os melhores jogadores dessa semana tem, ó Mohamed Salah, Mané, Testeguen, Kantê, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rubem Dias, Kroos, Rodri, Modric, Budogan, Cancelo, Alaba, Piquet, Hazard, Laporte, Thiago Silva Os jogadores em pior condição Cristiano Ronaldo, Real Mencon, Cavani, Mount, Depol, Henderson, David Silva, cara Um desmantel nos times, né, mano? Vamos dar uma olhada como é que tá o meu time, ó O Pamecano foi pra condição C, então já tenho que substituir o Pamecano Infelizmente, essa semana não vou poder jogar com o Pamecano e o Van Dijk juntos O Neuer foi pra condição C A gente já deve trazer quem? Testeguen, né? Que ficou condição A Devido às últimas defesas que ele fez Olha lá, condição B, na verdade Ficou condição B, então Testeguen substitui o Neuer aqui no time Tá? Olha só, já colocamos o Testeguen E outros zagueiros que vêm aqui pro time também com boa condição, né? Com certeza, Rubem Dias, ó Já dá pra colocar também no time E cara, só o Rubem Dias, hein? Ou os zagueiros espanhóis Ou Zagueiros aí Ingleses, né? Podem ser colocados aí Pois foi onde teve os jogos nesse final de semana Então O Pamecano também vai ser substituído aqui depois Beleza? Vamos lá pras boxes Chegaram as boxes aqui do Milan Tá? E também Uma box nova de Legends A box nova de Legends que chegou Foi essa daqui E ela vai rolar durante seis dias Ou seja, vai ficar até a próxima semana também Tá? Agora as boxes de Legends estão chegando na quinta-feira Isso aí é bem interessante Eu acho que o Paname fez essa mudança pra alguma coisa futura Né? Porque no domingo não tá trazendo nada Então tá trazendo só na quarta Da quarta pra quinta agora Então tem uma box aí com Romário Van Basten Pirlo Cacilhas Mataus Também tem o Owen Parque de Sun O York Né? É o York ali, né? Temos também ali O Petit Salas Né? Zamorano Zamorano Meu Deus Salas não Zamorano Beleza Temos essa box aí Tá certo? E temos também a box do Mila Né? Que está de volta O nosso queridíssimo Ricardo Kaká Né? O último brasileiro melhor do mundo E aí temos ele Kaká Temos o Maldini E também o Isale Os três são bons Tá? Qualquer um que você pegar dessa box aí São bons demais Tá? Depois a gente vai fazer mais review deles Tá? Posso fazer um review focado em apenas Em um Focado nos três Mas tem gameplay deles Juntos aqui Os três Tá? Aqui no canal É top demais Os três são muito bravos E aqui os destaques da semana Que chegaram Trazendo vários jogadores A gente acertou sete jogadores dos onze Tá? Muito bom Tá bom para esse centoal Acertamos o Rodri O Piquet Correa O Iago Aspas Acertamos também o Sanches O Covacite O goleiro aqui E o goleiro ali Acertamos Beleza? Então erramos aí o Salah O Partey O Pau Torres Que é o zagueirão ali E esse último Tá? Que é o Fábio Vieira Os bons daqui São o Salah O Rodri O Sanches Está muito legal também O Pau Torres Surpreendente, né? Quem aí vai em busca do Pau? Torres Então deixa aí embaixo nos comentários Beleza? Vamos fazer um pack aqui Porque está muito top Eu não vou fazer pack na box do Milan Porque eu já tenho os três Mas sim Valem muito a pena, tá? A gente vai fazer pack nos destaques Então vamos lá Vamos ver quem vem aqui Agora nos destaques JL Mas nesse domingo Não vai vir nada não? Bom É o seguinte Nesse domingo A única coisa que vem diferente Até o atual momento Não tem Clube Selection Beleza? Então a Konami não vai trazer Clube Selection agora A minha esperança Era que tivesse Clube Selection Essa semana já E não vai ter Beleza? O que vem diferente no domingo É o evento Match Day Que vai mudar de seleção Para time É apenas isso Só isso, tá? Domingo não tem nada Não tem nada mesmo Não tem destaque Não tem evento novo Não tem nada no domingo, tá? A não ser os que já tem Os eventos que já vem Como sempre Tá? Vão continuar Beleza? Então vamos lá Para o pack Vamos lá para o pack Vamos lá Ó Rodri Paulo Torres, né? Sanches Aqui Vamos lá, né? Vamos lá Vamos ver Primeiro giro Foi Vamos ver Para onde vai Para onde vai Inglaterra Inglaterra É o Rodri É o Rodri Ih, tiramos o Salah, mano Opa Opa Salah Boa Boa, boa Salah Eu não estou jogando com pontas Mas o Salah é muito brabo Sempre é bom ter Um jogador desse nível no time Salah Chegou É nosso Mais um giro Vamos nessa Segundo giro E foi, hein? Quem será que vem, mano? Segundo girinho E foi para a Espanha, hein? Cara Comentem aí embaixo Quem vocês tiraram Porque Cara Não tem nenhum Oh Mano E o último giro, mano? O último giro aqui O último giro Vamos lá Ih, rapaz Foi para a Espanha de novo Ah Que alívio, bicho Que alívio Iago Aspas Beleza Ainda bem que a gente não tirou repetido Né? Ainda bem que a gente não tirou repetido Iago Aspas Conseguimos ele Tá brabo Tá pelão Esse Iago Aspas Vamos testar depois Beleza? Top demais Caras É isso Mano Não tem mais o que fazer Beleza O jogo Tá assim por enquanto A Konami acabou de voltar de férias Então eles estão com preguiça De fazer coisas Tá? Mas provavelmente Semana que vem Deve vir outras coisas tops Como por exemplo Samuel Eto'o Né? Caso vocês não saibam Ainda tá faltando Samuel Eto'o V Dessa nova leva De Iconics Né? Veio o Davis Já veio o Canavarro Falta o Samuel Eto'o E a Konami fez uma Digamos assim Uma separação Primeiro trouxe o Canavarro Aí passou uma semana Trouxe uma box do Barcelona Com o Neymar E o Cláver e o Rivaldo Aí não trouxe o Davis Na outra semana Trouxe o Davis Que foi semana passada Essa semana agora Não trouxe o Eto'o Então provavelmente Ela deve trazer Semana que vem o Eto'o Então vamos ficar de olho Qualquer coisa Eu vou trazer informações Pra vocês Então é isso cara Muito obrigado a você Que acompanhou o vídeo Até aqui Mas antes de encerrar Eu quero agradecer A todo mundo Que ajudou na última live Mandou aquele super chat Brabo E ajudou pra caramba Então vou mandar um salve Pra vocês E um forte abraço Então se liga Pra não perder o seu salve Que é muito salve Então salve aí Salve zaço Pro Match Esports Salve pro Kong XL Futmeme Tamo junto Matheus Freitas Ronaldo Rony Luiz Felipe Salve pro Vander Júnior Igor Naim Neves Cristian Costa Francial Tissouza Alex Iago Santos Carlos Daniel Salve também pro Cristiano Ronaldo Olha só Estava na minha live O Cristiano Papai Cris Iago Santos Tamo junto Guilherme Oliveira Walter Júnior Otaco Fedido Que que é isso rapaz Tiago Salve pro Alisson Silva Dave Rocha Viciados em Esports Breno Galvão Cauê Salve pro Pablo Vital Louco Salvan Gameplays Salve também pro Wellington Santos Muka Samp Tamo junto Iago Santos Salve pra Andorinha Anderson de Souza Nogueira Dudu FF Lucas Matheus Tamo junto Adrian Silva Salve também pro Jadiel Álvaro João 88 André Pro Player Tamo junto Eliel Jonatas Paulo José Salve também pro Senhor Smoke GSA Sports Richard Ribeiro Brabox Arthur Lima Pablo Henrique Guilherme Eric Shell TV Lucas Souza João Vitor Nascimento Eric Das Neves Carlos Rodrigues Tamo junto também BRN Salve aí pro nosso queridíssimo Dan333X Ricardo Raika E Mooset Gamer Leozinho BRX E Felipe Augusto Da Silva Um salve pra vocês Muito obrigado E um forte abraço Valeu Mantenham sempre aqui As nossas lives de pé Vocês são mitos demais Até a próxima pessoal Vou ficando por aqui Não esquece de se inscrever Tá aparecendo logo Do canal aqui em cima E do outro lado ali Vídeos anteriores Bombando no canal Tchau